Um homem registrou uma ocorrência de perturbação de sossego contra a ex... A amiga que divide a casa? Não. A ex de uma amiga? Ixi Maria, vamos ver essa história. Olha só essa situação. Segundo o boletim de ocorrência, compareceu à delegacia por volta das 18h20min de ontem a vítima, um homem de 36 anos, informando que vem sendo perturbado pela mulher de 24 anos numa frequência de duas vezes por semana em média, e isso dentro de sua própria casa, chegando até a ser agredido juntamente com sua amiga, mulher de 34 anos, a qual divide a casa com a vítima. Em uma das ocasiões, chegou a quebrar os objetos da casa, arremessando-os contra os dois moradores. Segundo o homem de 36 anos, a autora, mulher de 24 anos, teve uma relação amorosa com a sua amiga que divide a casa com ele e não aceita o fim do relacionamento, vindo a importunar os dois, tentando forçar que o comunicante saia da casa para que a autora fique na casa com a mulher de 34 anos. Olha que situação. Diante de se sentir aí perturbado, ele procurou a delegacia de polícia para registrar a ocorrência.